Esse é mais um daqueles conteúdos extremamente viajados e que no final acho que eu vou até apanhar por isso, né? Mas imagine se a Ubisoft chegasse pra você e falasse assim, olha, coloca o que você quiser de conteúdo viajado ou referências em Assassin's Creed Mirage. Ué, depois daquela última imagem vazada que a gente viu no Reddit e em um monte de lugar, já é sabido, né? A gente tá ligado que a gente vai ter sim algumas coisas meio diferentes do padrão do normal aí na loja opcional, né? Mas e se a gente pudesse tacar mais fogo nessa lenha? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. É um prazer te receber hoje aqui e nós vamos pra mais um vídeo de bate-papo. Eu adoro fazer esse tipo de vídeo, é aquele tipo de vídeo que eu ligo a câmera, não tenho nada de recurso pra me lembrar o que vou falar ou roteiro, nada. Vou falando o que dá na telha e depois eu só edito uma outra coisinha. Eu adoro isso. E hoje nós vamos falar sobre Assassin's Creed Mirage e como seriam os conteúdos viajados que pudessem colocar dentro do game e que eu diria... Yes, eu quero! Essa ideia surgiu ontem, mano, de uma live que nós estávamos fazendo de Assassin's Creed Revelations, né? Onde a gente começou a viajar em coisas que poderiam existir dentro de Assassin's Creed Mirage. E realmente, cara, eu sou aquele maluco que tipo... Putz, mano, essa animação aí do Assassin's Fox ficou zoada e tal. Mas existem outras coisas ainda mais viajadas que se colocassem. Eu ficaria muito feliz e não ia reclamar, não. Vem comigo nesse vídeo, espero que você goste do conteúdo e não se esqueça de comentar também na sua opinião. Qual desses conteúdos que eu vou falar você realmente estaria jogando e quais deles você não gostaria de jeito nenhum. Vamos lá. O primeiro dos pontos que eu gostaria de comentar aqui com vocês... Vocês vão me bater, eu sei. É o Tapete Mágico de Aladim, mano. O Tapete Voador de Aladim. Mano do céu, eu juro pra vocês. Mano, depois do Uniurso, eu não duvido mais de nada, tá ligado? E o Uniurso eu não gostei. Mas se eles colocassem o Tapete Mágico, o Tapete Voador de Aladim no game, eu sei que vocês vão me bater. Mas eu adoraria, eu não iria reclamar porque é uma referência muito legal. E que todo mundo conhece, cara. Todo mundo conhece, né? Eu acho que isso poderia estar vindo como um conteúdo gratuito, né? Poderia estar vindo como um conteúdo gratuito ali na Ubisoft Club, né? É, Ubisoft Club e tal. Pra você poder resgatar. Não sei se seria uma skin, né? Pro cavalo, onde substituiria. É tipo um mod mesmo, né? Que estaria tirando o cavalo e colocando o tapete e tal. Mas eu acho que seria muito engraçado. Claro que um mod, ou, né? Substituir o cavalo, seria a coisa mais simples. Mas o legal seria se tivéssemos mesmo, né? Uma missão específica, onde encontrássemos um artefato precursor. De um tapete, um... Na verdade a gente fala tapete, mas um pano, né? Imagine um pano enorme que fosse, de certa forma, vivo. Já que a consciência de um iso estaria ali dentro. Tipo como a gente tem hoje no Sudário do Éden, tá ligado? Ele não tem a consciência lá nele e tal. Seria a mesma coisa, né? Só que dessa vez ele iria se mexer e tal. Iria interagir com a gente. Enfim, um artefato iso completamente diferente. Que deu origem à lenda de Aladim. Cara, eu acho que é super válido, mano. Eu acho que é super válido. E é melhor, né? Do que colocar uma skin pra substituir o cavalo, né? Por mais que, dessa maneira que eles fizessem, por mais que não pudéssemos andar nele, voar e tal. Só o fato dele existir, a gente vê algumas cutscenes do bagulho. Eu acho que seria muito legal. O tapete mágico, ou melhor, o artefato precursor que deu origem ao tapete mágico. Tudo dentro da lore, bonitinho. Eu acho que ficaria muito louco. Você também não acha? Comenta aí, mano. Se o Kalil tá ficando louco, pode comentar também. É pra nós dar risada mesmo. Onde nós demos risada pra caramba dessas coisas na live. Eu falei, não, vale um vídeo. Eu vou fazer um vídeo aqui na Itama. Outra referência, né? Ou um outro artefato, né? Que eles poderiam colocar. Realmente é a própria lâmpada, né? A própria lâmpada do Aladim. Que esfregando sai, né? O gênio e tal. A gente já sabe. A gente já tem confirmado que nós teremos a presença de um Jin. Um gênio, né? Gênio, né? Dentro de Assassin's Creed Mirage. A gente não sabe o que é aquilo ainda. A gente só tem sugestões do que poderia e tal. Mas a verdade é que os diretores não deram muita coisa, né? De informação. Até mesmo pra não estragar a tal surpresa que talvez eles estejam fazendo aí. Mas, né? Imagina que louco seria se nós, de alguma forma, tivéssemos o envolvimento da lâmpada mesmo, né? De um artefato dourado, bonito e tal. Que esfregando. Não sei o que eles... Não sei. Mas que desse origem ao Jin materializado que o Bassin só tem na mente, né? A gente sabe que ele só tem aquele Jin... Bom, pelo menos até o momento, né? A gente sabe que ele tem aquela imagem do Jin e tal. Nos seus sonhos, né? Aquilo perturba ele e tal. Mas imagina que com esse artefato a gente conseguiria trazer aquela criatura pra fora materializada. Galera, tudo aqui é viagem. É viagem, tá? Tudo aqui é viagem. Eu sei que eu sou o cara que mais apoia, né? ISO no formato ISO e não na mitologia e tal. Mas aqui é pra viajar, né? E se for pra viajar mesmo, imagina que aquele Jin, né? Aquele gênio poderia aparecer. E termos até referências ao gênio do Aladdin, tá ligado? Imagina que em algum momento o gênio do Mirage comenta alguma coisa sobre algum outro ser parecido. Que é, sei lá, mano. Que era engraçado. Que era não sei o que. Alguma coisa que dê a entender que era o gênio do Aladdin. Isso seria muito legal. Sem contar que um traje do Aladdin, eu nem preciso comentar, mano. Se um dia a Ubisoft colocar na loja, eu vou ter que admitir. Eu, Kalil, vou comprar. Se eles colocarem um traje do Aladdin na loja, eu vou comprar. Não tem jeito. Até substituindo a águia pelo Abu? Abu? Não sei, o macaquinho lá. Toma meu Helix aí, eu compro esse negócio aí. Referência ao próprio Aladdin, eu acho que seria muito louco, saca? Aladdin é um ladrão. Bassin é um ladrão. Imagina uma DLC gratuita, que nem a gente teve uma porrada delas, né? Pequenininhas, tal, em Assassin's Creed Valhalla. Imagina em Mirage uma DLC curta, onde mostre, né? A juventude do Bassin, a época que ele ainda era um ladrãozinho, tal, conhecendo, né? Um cara que tem um macaquinho e que rouba... Mano, eu acho que seria animal essa DLC. Sobre Príncipe da Persa, né? Eu acho que... Bom, a gente já tem, né? Meio que a gente já tem ali a... Como é que fala, mano? Na Deluxe Edition, a gente já tem meio que o traje, né? O traje dele ali, a espada, tal. Mas eu não sei, mano. Eu acho que ali é muito vago, tá ligado? Ao invés de colocarem aquela adaga, aquele bagulho... Aquela espada ali, eles poderiam ter feito diferente, cara. Eles poderiam ter posto o traje, a adaga, a espada, em um conteúdo gratuito de DLC. Onde sim, nós teríamos a incrível e enorme surpresa que a adaga do tempo é nada mais, nada menos que um artefato precursor, né? Uma tentativa de salvar o fim dos isos, né? Como aconteceu, paralisando o tempo ou voltando, sei lá. Alguma tentativa falha que acabou ali sendo guardada dentro da adaga. Aí sim, a gente conseguiria o traje, a gente conseguiria como bônus, né? O traje, a espada e tal. Mas eu queria, eu sei, galera, eles não fariam isso porque não iriam misturar, né? As duas franquias, as duas lore. Mas eu ficaria doido se em algum momento eles transformassem aquela bendita adaga do tempo em um artefato precursor. Encaixando com Assassin's Creed Mirage em alguma DLC gratuita. Mano, eu adoraria. Mas comenta aí agora você qual dessas ideias mirabolantes, absurdas, você estaria de acordo se colocassem dentro de Assassin's Creed Mirage em algum momento de vida do jogo. É dito que ele não vai ter conteúdo nenhum fora o que já foi apresentado, mas vai quê? Não sei, mano. O jogo pode ser um fracasso, pode ser um sucesso. Se for um sucesso, eu acho que eles podem fazer alguma coisa, né? Colocar mais alguma coisa pra mantê-lo vivo até a chegada do Red. Não sei. Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.